Mas existem pessoas presas injustamente ainda, seres humanos, pais e mães de família, muitos que nem estiveram na Praça dos Três Poderes. Então, parabéns. Eu gostaria de pegar aqui o que o Nicolas falou sobre democracia, né? Os parlamentares da esquerda, que inclusive tentaram impedir que nós falássemos, Nicolas, né? Agora, querendo fazer um acordo pra que nós não falássemos, né? Eu não sei quem tem tanto medo de ouvir, senador Duval. Vem falar de democracia e receber o maior ditador da América Latina, semana passada com tapete vermelho. E vem falar de golpe. Mas, meu Deus do céu, o Nicolas Maduro chegou ao governo como? Com flores? Com votos? Eu acho que não. Chegou com muito sangue e foi receber nesse país. Então, se tem alguém que tem que se preocupar com o ditador, é a turma da esquerda. Exatamente, senador Duval. Então, assim, primeiro ponto. Antes de falar democracia, vamos ter um pouquinho de vergonha na cara e ver os atos que o líder de vocês façam. Segundo ponto sobre o relatório. Aliás, e é relatório mesmo, porque afinal, já tá o escopo pronto, né? Foi uma tentativa de golpe de senhorinhas de 80 anos e a gente só vai colocar isso no relatório. Era pra ser um plano de governo. Era pra ser um plano de trabalho. Mas nesse plano de trabalho... O pessoal tem dificuldade de ouvir, né? A verdade dói, eu sei. Mas tentem fazer uma forcinha pra ouvir. Nesse plano de trabalho, não consta sequer o dia. Ou os dias que nós vamos trabalhar. Não consta subrelatorias, mas vem cá, xê. Vai fazer tudo sozinha. Não precisa... O foco aqui é não investigar. E o que for investigado, que esteja sob o escopo de Flávio Dino. Essa é a verdade. Não existe outra verdade aqui. Por que não ter subrelatorias? Qual é o medo? Você já tem a narrativa pronta, os fatos prontos, as provas prontas. Por que não ter subrelatorias? Qual é o medo? Qual é o problema? Aliás, presidente, a nossa relatora, a senadora relatora Elisiane, pediu pro deputado André que ele lesse o plano de trabalho. Mas vem cá, eu não sei se o senhor recebeu com antecidência, presidente. O nosso vice, senador Magno Malta, não recebeu. Eu não recebi. Como é que eu ia ler? Vamos chegar aqui e agora nós vamos aprovar. Porque foi colocado lá e era isso. Não tem mais discussão. Nada. Simplesmente porque foi dito que tem que ser assim e ponto. Porque eles têm maioria. Não queriam a CPMI. Senadora Soraya, se me permite licitar, senadora. Foi a primeira que protocolou a CPMI. PTzada assinou. Enlouquecidos. Aí depois, por algum motivo, sabe-se lá qual, tiraram a assinatura desesperada. Aí depois, senador Girão, lá na Câmara dos Deputados, emenda pra tudo que era lado, cargo pra tudo que era lado, pra tirar a assinatura. Agora chegam aqui, querem censar nossa palavra, querem ter relatoria, querem ter vice-presidência, não querem ter subcomissão. Mas vamos investigar o quê? E, aliás, se me permite, com todo respeito, senadora Elisiane, pra concluir, não vou tomar todo o tempo. Mas existem pessoas presas injustamente ainda. Seres humanos. Pais e mães de família. Muitos que nem estiveram na Praça dos Três Poderes. Fica muito vago nesse plano de trabalho pra nós investigar quem botou essas pessoas na cadeia injustamente. Porque muitos condenam e querem falar do... Enlote. Enlote, que é uma coisa que a nossa Constituição não permite. Foi dito aqui que investigado não investiga. Mas eles apoiam que juiz seja vítima, investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo. Aí é plano, aí é república. Mas qual é a república? Só se é da Venezuela. Então, o meu ponto aqui é que nós discutamos melhor isso. Que o presidente, o vice, os senadores e deputados que fazem parte dessa comissão tenham acesso ao plano de trabalho, possam discutir o plano de trabalho, possam construir o plano de trabalho, que as subrelatorias façam parte dessa CPMI, porque é um praxe já aqui no Congresso Nacional. Não sei por que que nessa não pode ter. E que nós, pelo menos, tenhamos dito que isso não seja um relatório, seja um plano de trabalho, que está parecendo muito mais um relatório que um plano de trabalho. Obrigado, senhor presidente. Tenho um trouxeiro. Senhor presidente, como eu falei para vocês, essa jogada está muito bem. Porque você vê que eles estão tentando blindar tudo. Não querem botar uma sub... Não querem uma investigação de verdade. Agora, uma coisa que a gente tem que botar é que isso vai acabar entrando na CPMI. Como eu falei para você, CPMI, a gente pode botar a live aqui de três horas, quatro horas para você assistir. Na minha opinião, quem quiser assistir, assiste, mas é uma perca de tempo. Melhor é assistir os melhores momentos que a gente vai cortar e botar. Mas a gente pode transmitir também. Mas quando tivermos pessoas ali para serem questionadas, aí eu acho que melhora a CPMI. E o que eu estou vendo aqui é o seguinte. Eu fiz um vídeo agora, mais cedo. Eu vou soltar um corte para vocês assistir daqui a pouquinho. Que é o seguinte. O Alexandre de Moraes, o G. Dias, esse ex-ministro do Lula, o Sombra do Lula, que foi exonerado, ele... Algumas coisas interessantes aconteceram. Primeiro, que todos os vídeos tinham sido colocados em sigilo. Então, nós não tínhamos acesso aos vídeos e não tínhamos acesso ao que a inteligência trabalha no Senado. Não tínhamos acesso. De repente, estourou na CNN um vídeo do G. Dias dentro ali dos três poderes, fazendo aquilo que todos nós vimos. Quer dizer, aí você entendeu por que os vídeos tinham sido colocados em sigilo pelo próprio G. Dias. Ele não queria que as pessoas vissem o que ele fez. O que nós vimos? Está nos nossos olhos. Que ele abriu porta, que ele deu aguinha. Ou seja, se o Anderson Torres foi preso por simplesmente estar aqui em Miami e ele não fez nada, supostamente foi preso, o G. Dias deveria estar preso. Mas não o prenderam por isso. Muito estranho, né? Mas quem soltou o vídeo foi a CNN. Agora, nós tivemos uma outra bomba. Qual foi? A Globo, olha, a Globo soltou um documento sigiloso. Esses documentos, ninguém sabe como que a CNN teve acesso ao vídeo e ninguém sabe como a Globo teve acesso ao documento. Porque, de acordo com a perícia, agora, de acordo com todo mundo, já é uma coisa notória, o G. Dias falsificou o documento entregue à inteligência do Senado. e esse documento foi levado ao Alexandre de Moraes. Exatamente. Esse documento, que era um documento falsificado, foi o documento entregue ao Alexandre de Moraes para fazer suas investigações. Então, o Alexandre de Moraes, fazendo a investigação, recebe documentos fraudados, documentos adulterados do próprio governo Lula. Entrega ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pegou esse documento, agora sabido, que é um documento que foi falsificado, mandou para a PGR, para a PGR, pedir ou não a prisão do G. Dias. Imagina se o G. Dias tem um pedido de prisão nesse momento. Imagina. Isso aí vai trazer mais ainda força para a direita na CPMI. Então, são coisas que a gente tem que contextualizar e entender o que está acontecendo. tudo isso faz parte. A vinda do Maduro ajudou a direita muito em limpar essa bagunça que a esquerda está fazendo. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Então, vamos observar isso aí. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa que é esse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Obrigado.